Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre como ganhar mais dinheiro, ou seja, como aumentar a sua renda mensal, tá? Ganhar mais dinheiro aí todos os meses. Bom, antes disso, aqui no canal nós sempre falamos, né, sobre ganhar dinheiro, sobre marcha digital, sobre finanças, sobre investimento. Ou seja, o meu objetivo aqui é ajudar você a ganhar mais dinheiro e também a crescer o seu dinheiro através dos vídeos diários que saem aqui no canal. Então peço pra você que se inscreva no canal e já ative o sininho para receber notificação quando sai um vídeo novo. E também já dê like aí nesse vídeo para fortalecer. Muito obrigado. Bom, como mencionado, o vídeo de hoje é sobre como ganhar mais dinheiro, tá? O que eu vou mais detalhar nesse vídeo, assim, não é em si as formas de você ganhar dinheiro. E sim, você analisar as formas que você já tem que você ganhar dinheiro, pensar um pouquinho mais para aí sim buscar novas fontes de renda para você ganhar mais dinheiro. Primeiro você tem que entender o que você já tem de renda, tá? Vamos deixar de enrolação e bora a tela no meu computador que eu vou mostrar para vocês aqui na planilha do Excel. Sim, você pode ver aqui, tá? Bem simplesinho. Eu quero que você pegue aí uma caneta, um papel, tá? E escreva no papel aí quais são as suas rendas fixas, tá? Renda fixa mensal, ou seja, é um valor que você recebe todos os meses. Renda fixa mensal, sempre fixo, aquele valor, tá? Então você anota aí, faça duas colunas, né? A da renda fixa mensal e a da renda variável mensal, tá? Dentro da renda fixa mensal nós temos a questão de salários fixos. Se você trabalha com carteira assinada, recebe aí um valor fixo todo mês, digamos, de salário. Vamos supor, sei lá, você recebe aí R$ 1.500,00 todo mês de salário fixo. Então, é uma renda fixa mensal que você tem. Aí você anota. Se você tem aluguéis, se você tem apartamento, casa, equipamentos, também salas comerciais, qualquer coisa que envolve aluguel, né? Que tem uma infinidade de coisas que você pode alugar, carro também, assim, você anota aqui o aluguel. Ah, eu tenho um carro, por exemplo, que alugo pra uma pessoa que faz Uber por R$ 500,00 por mês. A nota é fixo? Então, né? Lógico, fixo enquanto a pessoa estiver fazendo Uber. Mas como é um aluguel, pode anotar como fixo. O outro aqui é os investimentos, tá? Mas a questão do investimento é o quê? Investimento em renda fixa. Por que renda fixa? Porque aí é fixo. Tu vai saber que é mais ou menos aquilo ali que rende. Pode entrar aqui que nem ações, fundos imobiliários? Fundos imobiliários, sim, porque geralmente mantém a sua base. Já a ação, ela é mais variável. Então, poderia até colocar aqui. E aí, primeiramente, você vai colocar aí todas as suas rendas. Aí vamos ver agora a coluna da renda variável, né? Pode ser que tenha mais rendas fixas aqui. Você analisa aí qual valor fixo que você tem todos os meses e anota ele aí. E agora, na renda variável, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Que nem canal do YouTube, marketing digital, né? Esse aqui, canal do YouTube, eu trabalho com canal do YouTube. Eu tenho a questão do marketing digital que eu trabalho. Eu tenho o KDP que eu trabalho. Então, eu botei esses três exemplos meus. Aqui entra a questão de bonificação e premiação. O que é isso? Se você trabalha numa empresa e coisa, né? Às vezes, você recebe uma bonificação, tá? Ou uma premiação pelos seus resultados, né? Ou pelo resultado que a empresa atingiu. Só que isso aqui é variável porque não é todos os meses. Às vezes, a cada três meses. Às vezes, a cada seis meses. Às vezes, a cada um ano. Às vezes, a cada dois anos. Então, é uma variável, tá? Outra variável é a questão de venda de produto, tá? Por quê? Porque tu não sabe se todo mês você vai conseguir fazer o mesmo volume de venda e logo o mesmo lucro, né? Por exemplo, pode ter mês aí que, dependendo do valor do produto, né? Você venda, por exemplo, 50 produtos no mês, 100 produtos no outro, 25 no outro, 50 no outro, 70 no outro e assim por diante. Então, são variáveis, venda de produto. Hora extra. Então, a hora extra é, sim, ligada ao salário, né? Geralmente. Porém, que você não tem uma certeza que você vai fazer. Ah, eu vou fazer esse mês 20 horas extras, né? No meu trabalho. Não há certeza. Porque pode variar. Num mês pode ser que você não faça nenhuma. No outro pode fazer 5, no outro 10, no outro 50 horas e assim por diante. Então, entra no variável. Aqui, os royalties, tá? Royalties pode ser de... Você tem participação, né? Tu é um sócio de uma empresa ou você é um franqueador, né? Você criou uma franquia e aí você recebe os royalties da sua franquia. Também, aqui entra vários tipos de royalties, né? Royalties de empresa, de participação e outros. Aqui, os serviços que são serviços que você vai prestar, né? Durante o mês. E é uma coisa que você não tem noção. Se vai ser 10 serviços, 20 serviços, 50 serviços. Então, são serviços. Outros tipos de renda extra. Diversos tipos de renda extra que tem. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um vídeo onde eu mostro... Tem dois vídeos, na realidade. Um de 35 fontes de renda extra e um outro de 100 fontes de renda extra. Eu vou deixar os dois aqui embaixo na descrição para você ver mais. E aqui, os eventos também é uma renda variável. Beleza. Agora, tu me explicou, Lucas. A questão da renda fixa mensal e da renda variável mensal. Como é que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? Então, a sacada, para você mudar a sua mentalidade, né? Para você ganhar mais dinheiro, você tem que ver aonde é possível você aumentar. Vejamos aqui. Seu salário fixo. Ele é fixo. Como é que você vai aumentar seu salário fixo? Se você ganhar um aumento, ou você for promovido, tá? Se você não ganhar aumento e não for promovido, você não vai aumentar o seu salário fixo, tá? E aqui tem a variável que é o quê? Que não depende de você, né? Aliás, se você trabalhar muito bem, a tendência é que você, sim, seja promovido ou ganhe um aumento. Mas depende também do seu chefe em analisar que você está se empenhando mais no seu trabalho para dar um retorno maior para você. Na questão do aluguel, como é que eu vou aumentar meus ganhos com aluguéis, tá? A questão dos aluguéis aqui, para você aumentar, ou você aumenta a quantidade de imóveis, ou de veículos, ou de equipamentos, ou você aumenta o valor cobrado, tá? Mas às vezes é feito via contrato, então não tem como você alterar rapidamente. A geralmente a cada 12 meses, ou 24 meses, tá? Depende do que que é. A questão do investimento, como é que você vai ganhar mais dinheiro com investimento? É investindo mais, lógico, porque aqui você vai estar ganhando um ganho fixo mensal. Para você ganhar mais dinheiro, você vai ter que investir mais dinheiro no investimento. Então, você precisa ganhar mais dinheiro aqui para investir aqui e crescer, tá? Que nem aqui, ó. Renda variável mensal agora. Canal do Outub. Então, exemplo meu. Como é que eu vou ganhar mais dinheiro com o canal do Outub? Eu posso ganhar mais dinheiro com o canal do Outub se eu melhorar a qualidade dos meus vídeos e também a quantidade dos meus vídeos. Porque quanto mais vídeos você tem no seu canal do Outub, mais as pessoas vão acabar vendo um vídeo seu e se tornando um inscrito seu e vendo um vídeo, dois vídeos, cinco vídeos, dez vídeos e assim por diante. Logo você tem uma receita maior e o seu canal também cresce. A questão do marketing digital, tá? O marketing digital, como é que eu vou ganhar mais dinheiro com o marketing digital? É anunciando mais, tá? E montando novas estratégias do marketing digital. Você tem que entender que para você ganhar mais dinheiro com uma determinada atividade, você tem que ver o que é possível você acrescentar naquela atividade para ganhar mais dinheiro. A questão do marketing aqui é que nem divulgar mais dentro dos vídeos do YouTube, fazer outras estratégias utilizando aqui Instagram, Facebook, WhatsApp, tá? A questão aqui do KDP. KDP, não sei se você conhece, o KDP é o Kindle Direct Publish, tá? É a publicação de e-book na Amazon, tá? Eu lido e trabalho lá diariamente, tá? Eu ganho uma grana muito legal todos os meses lá. Porém, ela é uma variável. Por quê? Porque varia de um mês para o outro. Não é fixo o mesmo valor, tá? Tá em crescimento e é muito bom. E como é que eu vou aumentar o meu rendimento lá no KDP, né? Que se lida com e-book. Para eu ganhar mais dinheiro com e-book lá, logicamente eu vou ter que criar mais e-books, sempre procurando ter uma qualidade muito boa e também a quantidade. Logo, eu vou ter um retorno maior no KDP, além de também fazer mais anúncios, né? Mostrar para mais pessoas. A questão da bonificação e premiação. Como é que você vai ganhar bonificações e premiações? Pensa aí. Você vai receber uma bonificação e premiação, se você fazer um bom trabalho, né? Dependendo da sua empresa aí, vai ter uma bonificação, uma premiação, dependendo, ah, é captação de alunos, ah, é captação de clientes, ah, é vender determinados produtos, ah, é atingir tal valor de vendas e assim por diante. Então, você busca estratégias para ajudar também para conseguir aí receber sua bonificação e premiação. Questão de venda do produto. Bom, para eu ganhar mais dinheiro com venda do produto, tem que o que fazer? Estratégias também para vender mais produto, tá? E aí você pode anunciar, dependendo do produto que é, né? Você pode anunciar aí no Facebook, Instagram, WhatsApp, o Facebricks, na sua cidade aí oferecer, dependendo do produto, pode vender na rua, oferecer para as pessoas e assim por diante. Montando aí diversas estratégias e também buscando comprar aqui nessa parte de produto, né? Se for produto físico e for um produto bom, que você já consegue vender, você compra em quantidade maior para pagar menos e ter uma margem maior de lucro, tá? Aqui a questão das horas extras. É bem variável, por quê? Porque depende do seu empregador, né? Se você trabalha para alguém, depende do seu empregador, você vai precisar ou não de horas extras. Esse aqui não depende de você. A questão do Royals, tá? Na grande maioria, não vai depender de você e sim vai depender de outras pessoas. Então, ele vai oscilar bastante. A questão do serviço. Bom, o serviço é uma coisa que você vai desempenhar, geralmente. Então, aqui você vai ter que abordar mais estratégias para captar mais clientes para fazer o seu serviço e logo ganhar mais dinheiro, né? Questão de renda extra. Como mencionei aqui embaixo na descrição, vou deixar dois vídeos sobre renda extra. Um é de 35, fonte de renda extra, e outro é de 100. Aí você vê esse vídeo aí para ter mais ideias de fonte de renda extra. A renda extra é o quê? Você fazendo outras rendas. Aqui trabalhando, né? De casa ou utilizando aí algumas outras rendas para você aumentar e ganhar sim o seu dinheiro. Como mencionado, é variável porque você não sabe o valor correto e também para ser mensal, né? Teria que ser fixo, né? O mesmo valor. Questão de eventos aqui, por exemplo, estamos ainda na pandemia, então nesses eventos aqui hoje não se encaixa. Mas a questão de eventos aí também é variável, tá? Para você ganhar dinheiro. Dependendo do que for atuar em um evento, em uma feira, você pode ir ganhar muito dinheiro. Porém, ele não é fixo, tá? Porque às vezes, dependendo da feira que tiver na sua cidade, né? Quando retornar a ter. Por exemplo, algumas duram 3 dias, algumas 5 dias, algumas 10 dias, tá? Então, é um período de tempo curto, mas que você pode ter um resultado muito grande. Beleza? Então, como mencionado, esse vídeo eu fiz mais para falar para você sobre isso. Para você identificar as suas rendas fixas, tá? Fixas mensais que você tem, recebe todos os meses, fixo. E também as suas rendas variáveis, tá? Ah, Lucas, eu não tenho renda variável? Você pode criar elas, tá? Agora, que nem assim, como mencionei, você pega um papel, uma caneta, coloca em duas lacunas diferentes, escreve todas as rendas fixas de vocês, todas as rendas variáveis, e aí você vai e analisa. Essa aqui, depende de mim? Se sim, você verifica o que eu posso fazer, tá? Ó, lembrei dessa pergunta. O que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro nessa aqui, já que depende de mim, tá? Com isso em mente, você vai ver que vai aumentar o leque de oportunidade que você tem para aumentar esses seus ganhos. pois muitas pessoas, né, ficam muito bitoladas e dizem, ah, eu não consigo mais ganhar dinheiro, ah, eu só que recebo tal valor, não consigo aumentar o meu ganho, porque ficam bitoladas e não pensam. Você tem que pensar, pô, essa atividade aqui depende de mim, então, se ela depende de mim, eu consigo crescer. O que eu preciso fazer, né, para ganhar mais dinheiro com essa atividade? Ah, eu tenho que utilizar uma estratégia diferente, ah, eu tenho que comprar mais barato e vender mais caro e assim por diante. Você analisa todos os pontos e você verifica. Eu faço isso todos os meses com as rendas que eu tenho, seja fixa ou seja mensal, eu analiso. Pô, essa aqui depende de mim? Não. Então, beleza. Essa aqui depende de mim? Depende. Então, eu vou fazer por onde, né, para aumentar mais meus ganhos. E como mencionar, aqui embaixo na descrição, eu vou deixar, então, um vídeo aí sobre assuntos de renda extra para você ganhar mais dinheiro. Beleza? Então, eu peço para você que se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber notificação, já dê like nesse vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou dessa ideia. Se isso esclareceu a sua mentalidade, né? Se com esse vídeo você entendeu, pô, agora eu entendi, eu tenho que fazer isso e isso para conseguir chegar nesse ponto de ganho que eu quero chegar, tá? Então, sempre lembrando que aqui embaixo na descrição eu deixo alguns produtos que ajudam você a ganhar mais dinheiro. 3 mil, 5 mil, 10 mil reais todos os meses. Então, dê uma conferida aqui logo abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Tá? Então, eu desejo muito sucesso para você e que você sim comece a ganhar mais dinheiro todos os meses. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.